E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC E no vídeo de hoje eu tenho uma coisa legal aqui para mostrar, uma coisa bacana para trazer e compartilhar com vocês Eu já mostrei aqui no canal, aqui está o Olympus, mas na realidade essa lente é Nikon Que eu adquiri essa lente aqui, que é uma lente mecânica De uma excelente objetiva aqui, que é da Nikon, série Nikkor, né? E é uma 28mm e você consegue controlar aqui a abertura do diafragma manualmente Por aqui você consegue controlar o diafragma ou toda a lente tem esse pininho aqui Você puxa e abre e fecha, então bem interessante As lentes que não tem esse controle externo do diafragma, você pode empurrar o pininho e colocar um pedacinho de papel Ou alguma coisa para manter ele sempre na máxima abertura Você empurra o pininho, põe um pedacinho de papel e pronto Porém, tem uma questão, a minha câmera não é uma Canon, não é uma Nikon, é uma Canon, aliás E ali no fundo, como eu falei, está o sensor e as câmeras têm uma vida útil por causa do obturador Agora vou mostrar aqui melhor para vocês, quando você faz uma foto, desce o espelho E tem uma janelinha ali no fundo, estou tirando fotos aqui Olha lá, o espelho desce, deixa eu mudar aqui para o live view, para vocês verem Olha lá, o espelho agora subiu, então você tira uma foto, aquela cortininha, aquela janelinha ali no fundo Aquilo é obturador Mas beleza, a minha câmera é Canon e essa lente é Nikon, então eu não consigo encaixar Ela não vai encaixar aqui, eu já ensinei como fazer freelance no último vídeo Porém, um acessório fundamental e interessante é isso aqui O que é isso afinal? É um anel adaptador A persiana janela está fazendo sombra, parece ser feito cookie Que eu já vou ensinar também, fazer no canal Isso aqui é um anel adaptador de Nikon para Canon Ou seja, para lentes Nikon e corpo Canon Então, esse é um anel que está novinho Ele vem dessa forma É o anel adaptador, eu vou abrir aqui, retirá-lo Esse é o anel adaptador É isso que você vai precisar para utilizar lentes Nikon em câmeras da Canon Também existe o inverso Esse aqui não vai deixar você controlar o diafragma, nem fazer autofoco e tudo mais Mas como a minha lente é mecânica, eu não preciso mesmo disso Então é o seguinte A gente vai ter que encaixar a nossa lente aqui Então a gente vai girar aqui, encaixa ela Pode ver que ela tem aqui algumas partes que encaixam exatamente nos ferros aqui Esse ferrinho ele sempre completa Então a gente vai encaixar e girar Beleza, encaixou Então é assim que a gente encaixa uma lente aqui O que ninguém explica é como desencaixa Dificilmente você vai achar um vídeo que vai mostrar como você faz para retirar a lente Se você olhar, tem um botãozinho aqui, deixa eu ver se está focando Vocês conseguem enxergar um botãozinho preto aqui em cima, é esse botãozinho que você tem que apertar Você tem que apertar ele enquanto você gira a lente É esse botãozinho, ele é bem duro Você tem que apertar ele até abaixar e aí você gira o anel para poder desacoplar sua lente Aperta o botão e gira o anel É esse aqui, é essa chavinha, não é um botão, é uma chavinha É essa que faz, você tem que apertar e girar para desencaixar Essa chavinha aqui Porque ela está presa aqui dentro, você aperta Ela libera o mecanismo O G9X para variar está focando doida Então beleza Eu vou deixá-la aqui Para a gente ver Então vou encaixá-la Eu vou deixar direto esse anel porque eu só tenho essa lente E esse botão é bem duro mesmo Provavelmente tem anéis com os botões mais suaves Então a Canon sempre, ela prende ao contrário Uma vira para a esquerda A Nikon, ela vira ao contrário da Canon E aí se você olhar, tem uma bolinha vermelha aqui Nesse anel, se você analisar, tem um pontinho vermelho aqui Esse pontinho vermelho, entenda que é como se fosse uma lente EF Ou seja, eu vou ter que alinhar essa bolinha vermelha aqui Com a bolinha vermelha da Canon Como se eu fosse encaixar a lente 50mm Então eu só coloco aqui a bolinha vermelha com bolinha vermelha E giro E beleza Eu encaixei como se eu estivesse com a 50mm Uma lente EF e fica aqui Aí eu consigo aqui controlar a abertura do diafragma E aqui eu controlo o foco Se eu ligar a câmera agora Eu posso fazer filmagem e tudo mais Aqui vai estar sempre zerado Obviamente, deixa eu ver se a câmera vai focar aqui Obviamente sempre vai estar zerado aqui a abertura Porque a minha lente ela está desacoplada A câmera não reconhece Primeiro porque não é uma lente eletrônica Enfim, e essas questões Mas eu consigo ainda controlar aqui O tempo de exposição Eu consigo controlar o ISO normalmente aqui Só não vou controlar a abertura Como que eu controlo então a abertura nesse caso Eu vou ter que girar aqui manualmente o diafragma Eu vou girando Ele vai do 3.5 ao 22 nesse caso E eu também com isso consigo Deixa eu colocar a câmera mais para trás aqui Eu consigo também controlar o foco Girando o anel de foco Então Posso jogar o foco no infinito Ou trazer aqui Mais próximo Então eu consigo fazer todos os controles E ajuste Para filmagem Para tirar uma foto Então eu consigo controlar o foco E controlar o diafragma Vou colocar esse folder aqui da Stek Acessem Stekad.com.br Para conferir todos os nossos cursos e treinamentos profissionais Cursos de cinema Fotografia Edição de imagem Design Marketing Programação Desenvolvimento de jogos E muito mais Cursos online presenciais Todos certificados Com uma tutoria de qualidade Stekad.com.br Aproveitando para fazer o meu chão Vou colocar aqui o folder E essa lente é uma 28mm O que para mim é muito bom Visto que na câmera cropada aqui Eu consigo ter um quadro mais aberto Do que a 50mm Então eu consigo aqui fazer o foco Retirar o foco Aproximar Abrir E fechar o meu diafragma Aqui eu giro o diafragma Deixo mais claro Vou mais fechado manualmente Do 3.5 ao 22 Lembrando que tem uma pintinha preta aqui Você tem que enxergar Qual o número que está embaixo dela Então no caso aqui está 22 Se eu for girando 16, 11, 8, 5.6, 3.5 E a mesma pontinha preta Eu consigo aqui controlar A parte do foco Então é isso aí turma É assim que a gente faz Para conseguir adaptar uma Deixa eu fechar aqui o diafragma de novo Para conseguir adaptar Uma lente Nikon Numa câmera Canon Está bem granulado aqui E realmente a qualidade dessa objetiva Que eu estou vendo aqui É muito boa Vale a pena Então se você tem uma Canon Esse anel custa em média R$100 E as lentes você consegue pagar Em média de R$300 Uma lente por exemplo Essa minha Foi R$350 Mas é uma 28mm De abertura 3.5 E uma qualidade de objetiva Muito boa Ajustar o foco Aqui Olha que legal Não sei se vocês estão Vindo ver na G9X Mas aqui Está bem desfocado E agora eu vou Começar a Focar E é isso aí Então Espero que esse vídeo Tenha sido útil Interessante Qualquer dúvida Suggestão Deixe nos comentários Que responderemos A todos Para desacoplar Da câmera Também é normal Você aperta o botão Aqui Da Canon E gira Como se você fosse Desacoplar Uma lente Normal Já vou deixar aqui O anel Qualquer dúvida Suggestão Deixe nos comentários A gente pede que ela Ajuda e contribuição Ao canal Deixando seu like Curtindo o vídeo Nos seguindo Compartilhando Interagindo Aqui nas redes sociais E não deixe de acessar Stekad.com.br Para aproveitar Todas as nossas Oportunidades profissionais Muito obrigado Até a próxima Que eu me despeço E eu fui Tchau, tchau E o tripé hidráulico Está caindo Pronto Agora sim Tchau, tchau